Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nova Conta Digital Turbinando Milhas Pagou a nova conta digital da Smiles com a Gol em parceria é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Quem diria a Gol, a Smiles, a Pagou, lançaram uma conta digital e olha, é super legal a conta da Pagou, viu? O designer da conta, vocês vão ver, é muito top e fácil de manuseio, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, apresentar a conta digital Pagou a nova conta sem tarifa, sem anuidade da Gol Veja, na tela principal, quando você abre a conta pelo aplicativo você vai baixar o aplicativo na sua loja virtual do seu celular, aquele que você mais usa aí, logicamente e aí vai baixar essa imagem que aparece no aplicativo que é Pagou, tá? Só o nome que eu não estou muito familiarizado não deveria ser um outro nome, mas Pagou tá ok Pagou, conta digital e milhas, tá? Tá vendo aí, ó, banco pagou, beleza? Um pouquinho pra você entender quem são eles, tá? Somos a primeira conta digital para quem ama viajar Uma conta digital que ajuda o cliente a administrar suas finanças com mais facilidade e ganhar milhas a partir de transações financeiras e do saldo em conta corrente Na Pagou, você acumula milhas diariamente Você usa a conta, ganha milhas e já pode resgatar por passagens aéreas aluguéis de carro, reserva de hotéis, passeios e mais Quer ver suas transações gerarem milhas? Com a Pagou é assim, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora no aplicativo pra vocês verem comigo Na tela principal você observa aí a cor laranja que é a força da Smiles e da Gol Então Pagou O seu nome, tá? O saldo em conta, caso você queira depositar dinheiro na conta e pagar no cartão de débito, ganhar mais milhas ainda você pode fazer isso, tá certo? Receber dinheiro aqui, tá? Nesse símbolo Smiles Você vai colocar aqui o valor que você quer receber por exemplo, mil reais Mil reais, você pode colocar aqui, por exemplo Continuar, não especificar o valor ou especificar o valor, você escolhe o que você quer Então, por exemplo, mil reais Continuar, não especificar a descrição, tá ok? Eu posso não querer descrever aqui ou pode descrever pra você não perder depois E pronto, você gera aqui o QR Code com Pix pra poder receber uns mil reais na conta do Pagou Você pode transferir aqui também na transferência de dinheiro, né? Fazer uma TED, cai no mesmo dia, né? Então tem aqui o limite diário é 30 mil e o limite disponível é 30 mil também pra você fazer transações, tá? Você pode fazer ajustes aqui também na TED, ok? Em cartões, vai abrir pra você a opção do cartão virtual, tá? Você vai digitar uma senha de 6 dígitos Vai gerar pra você aqui o cartão virtual e o físico, em breve, você vai poder solicitar Você observa que aparece assim, ó A cada uma milha, a cada 10 reais gastos Ou seja, você ganha uma milha a cada 10 reais gastos com o seu cartão de débito Então, tendo saldo na conta Você pode pagar com o seu cartão de débito comprando em aplicativos Em outras atividades e tudo mais, tá? E ainda pagou Deixa eu mostrar pra vocês O cartão é um cartão Visa Logo logo você vai poder ter o cartão também físico, tá? Então vocês logo logo poderão emitir esse cartão sem nenhum problema também, tá? No entanto, por enquanto é somente o cartão virtual Então só vai poder comprar agora, nesse momento pelo cartão virtual Então a cada 10 reais ganha uma milha na pagou Tá certo? Comprar milhas com desconto de 50% off No entanto, tá com uma promoção Dá uma olhadinha logo abaixo Melhor oferta Compre milhas com até 55% de desconto e receba até 100% de bônus Na Smiles Não perca a melhor oportunidade do ano Isso aconteceu até o dia 20 Pode ser que eles prorroguem essa promoção Mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo Acabou o dia 20 Essa promoção, tá? E como que funciona? Eu vou mostrar pra vocês Você vai clicar em comprar milhas dentro da página da Pagou E você vai ter um voucher disponível pra você Por exemplo Eu vou mostrar exatamente o que aconteceu comigo, tá? Você vai clicar aqui, ó 100 mil milhas Vai aparecer pra você 7 mil reais Ou seja, o valor cheio Sem considerar o desconto que você vai clicar agora Tá vendo esse voucher Que tem um voucher com desconto? E aí ele vai abrir, ó 55% de desconto 300 mil milhas disponíveis, tá? Vale do até 31 do 12 De 2022 Esse desconto pra mim aqui Tá? Então No caso eu tenho essa promoção Tá? Essas 300 mil milhas está disponível pra mim O que aconteceu? Quando eu cliquei em aplicar Automaticamente Eu recebi 55% de desconto Pra você tirar a prova dos nove Vamos fazer o cálculo então Vamos lá Se aqui está falando Que está dando 55% de desconto Então eu vou pegar o valor de 7 mil 7 mil reais Vezes 55% de desconto Daria 3.850 Correto? Tá certo aí, ó 7 mil Vezes 55% de desconto Então eu tenho um desconto 3.850 3.850 Menos 7 mil reais Então eu vou pagar 3.150 Bateu a conta? Tá certinho? Show de bola E eu clico então em continuar Clicando em continuar Vai pra próxima página Qual é a próxima página? O cartão de crédito E aí você vai escolher Em quantas vezes pode pagar E aí você pode parcelar Em até 10 vezes Sem juros Comprando essas milhas Bom? Pronto Feito isso As milhas elas são creditadas Na sua conta Através do seu CPF Então quando você abrir Sua conta da Pagol Você vai colocar Seu CPF Seu e-mail Exatamente com aquele Que você trabalha Com a Smiles Tá? Bem Se você não for cliente Do Pagol Na opção Turbinar milhas Você não ganhará 55% E sim 50% Então caso você queira pagar Por exemplo Nessas milhas Que eu acabei de mostrar Pra vocês Esse valor Você tem que turbinar As milhas Então quanto que sairia Com 55% De desconto As milhas Da Smiles E eu comprando 100 mil milhas Quanto sairia o milheiro Então Pra ver se vale a pena Ou não Então vamos lá Nesta promoção Eu vou fazer de novo Uma simulação Pra vocês aqui Comprando mil milhas Pra você ver realmente Como que funcionaria Que é realmente Interessante Mil milhas Ao preço cheio Por 70 reais Ao voucher De 55% De desconto Que eu estou mostrando Pra vocês Ele sai então Na hora que eu clique em aplicar O total das milhas Sairia por 31,50 Ao milheiro Só que Você vai ganhar o dobro Quando você comprar As milhas Na sua conta Ismaios Dobrará as milhas Ou seja Mil milhas A 31,50 Não É 2 mil milhas Por 31,50 Então você pega 31,50 Que é o valor Do milheiro E divide por 2 mil milhas Que foi o que você Ganhou Então sairia por 0,1575 Ou seja As suas milhas Sairiam por 15 reais E 75 centavos Tá Então Você teria aí A possibilidade De estar pagando 15,75 Vezes 2 31,50 Então o milheiro Saiu por 15,75 Tá Você multiplica por 2 Dá 31,50 Tá Então 15,75 milheiro Você pagou aqui Foi top demais Né Se você pegar 15,75 E dividir por mil Então as suas milhas Elas sairiam por 0,01,50 75 Ou seja Menos que um centavo e meio Praticamente um centavo e meio A milha Você estava comprando Está barato demais Então realmente É uma promoção top Para quem é cliente Pagou Cliente Smiles No entanto Essa promoção Ela só funciona Se você for cliente Do Clube Smiles Então Você precisa ser cliente Do Clube Smiles Turbinar aqui as milhas No programa Pagou Na conta digital Pagou Né Para você assinar o Pagou Está custando mensal R$39,90 Tá Então O turbo das milhas Ela sai por R$39,90 Tá Para você poder ganhar A promoção Turbinada Como vocês sabem Eu sou uma pessoa Que eu faço muito Eu participo muito Da Gol Com a Smiles Né Quem me sai desde sempre Que sabe que eu sou Apaixonado pela Smiles Eu curto muito O programa Fidelidade da Smiles Então Onde tem uma Coisinha da Smiles Que eu posso Contribuir Para poder participar De duas promoções Eu estou ali Né Então a Pagou É uma conta digital Legal Tá Que serve ali Para você ganhar Mais milhas Usando o cartão virtual E também a conta No entanto Aqui no caso A cada R$10 Você ganha uma milha No cartão virtual Eu prefiro usar O meu cartão Que a cada R$1 Eu ganho mais milhas Né Então aqui no caso Para mim O virtual Não serviria Para poder usar Para ganhar Essas milhas Mas o cartão Que eu tenho Com a Smiles Sim 4 pontos A cada uma milha Ou o cartão Principal Ducks A cada R$1 Cinco milhas Então você escolhe O que é mais conveniente A vocês Na hora de comprar E ganhar mais milhas O legal aqui Da conta da Gol É o seguinte Que a cada R$200 Na conta parada Da Gol Então o dinheiro Parado na conta Você ganha uma milha Então a cada R$200 Em saldo Em conta Então o seu saldo Aqui Apresentando Neste saldo Aqui Você vai ganhar milhas Também diariamente Então quanto mais Você investir Na conta da Gol Pagou Mais milhas Você ganha diariamente Então todos os dias Vai acontecer de ter milhas Na sua conta da Smiles Tá certo? Então o turbinar É assinar aqui Se não assinar o turbo Vai pagar Então 50% de desconto Off Nas suas milhas E quanto sairia então Lendo Então é R$35 Então o mineiro Sairia por R$35 O mineiro por R$35 E você ganharia 2 mil milhas Então R$35 Dividido por 2 mil milhas Você pagaria R$17,50 O milheiro Tá? Então é diferente De eu estou pagando R$15,75 Você está pagando R$17,50 Se não quiser O clube turbo Aqui no Pagou Tá certo? E depois nós temos O histórico de milhas Então ele vai mostrar Para nós aqui As milhas Que foram creditadas Na conta Tá? Então por exemplo Eu tenho aqui no saldo Tudo que você fizer Na conta da Pagou Ele vai mostrar Para vocês Referente A Smiles Então por exemplo Você vai ver aí no caso No extrato Você vai ver nesse extrato Da Gol Você vai ver aqui no extrato Você vai ver lá por exemplo Minhas transações Suas transações geram R$100 mil milhas Aí tem o período No mês de novembro R$100 mil milhas acumuladas Compra de milhas Tá? Então ele mostra Para a gente aqui O histórico Direitinho das milhas Que você transacionou Com a Gol No caso Na página da conta da Pagou E lá na conta Da Smiles Entra automaticamente As milhas Então se você comprar R$100 mil milhas Você ganha R$200 mil milhas Se você comprar R$50 mil milhas Você ganha R$100 mil milhas Só que essa promoção Foi até o dia 20 do 11 Então por que eu estou Fazendo esse vídeo Para vocês mostrando isso Já que acabou a promoção No dia que eu estou Gravando o vídeo A promoção estaria Se encerrando Pode ser que quando você Esteja assistindo o vídeo Ainda exista a promoção Para você No entanto A ideia não é Simplesmente focar Essa promoção Em si você entender O que é uma conta digital De milhas e pontos Da Gol No caso Pagou Para você ter Uma conta digital É a primeira conta digital De pontos e milhas Do Brasil realmente É uma conta voltada Para quem gosta De milhas pela Gol Lá em perfil Por exemplo Vai ser o nome O banco pagou A conta 001 Agência 001 A conta Editar perfil Minhas senhas Meus contatos Configurações Ajuste de limites Ajuda Por enquanto é isso Que nós temos Na conta do Pagou Não tem muitas Atividades A não ser isso Que eu acabei de mostrar Para vocês Mas o mais interessante É você ficar focado Em olhar Aqui nas ofertas Que o Pagou Tem para você Então se você Arrastar para o lado Aqui Vai aparecer Um outro pop-up Logo logo Novidades Se você Dar outra puxadinha Vai aparecer De novo Mais novas Possibilidades Bônus extras Assine o Turbo Milhas E ganha E ganha 5% De desconto Milhas Todo dia Na Pagou Seu saldo Em conta Gera milhas Uma milha Para cada R$50 De saldo Diariamente Quanto maior Seu saldo Mais milhas Conquistas Então aqui no caso Na promoção De lançamento Está sendo R$50 Com o saldo Na conta Você ganha Uma milha Na notícia Que foi dada Para nós Seria R$200 E ganharia uma milha Então está rodando Uma promoção Onde A cada R$100 De saldo Na conta Da Pagou Você ganha A cada R$50 Você ganha Uma milha Então está aqui Escrito na página Do aplicativo A cada R$50 De saldo Diariamente Gera Uma milha Então se ficar R$50 Durante 5 dias Você vai ter 5 milhas Ganhas Pelos R$50 10 dias Você tem o dobro E assim Sucessivamente Tá bom? Então esta é a conta Digital Pagou Disponível Para vocês Baixarem E ganharem Muitas milhas Sabendo usar Diariamente A sua conta Do Pagou Mais uma Proposta Para você ganhar Milhas Usando O aplicativo Pagou E a Smiles Deixa eu mostrar Para vocês O que acontece Quando você tem Uma transação Na Pagou Para onde que vai Dentro da sua Conta Smiles Tá certo? Então o nome Que aparece Para vocês Dentro da Smiles Você vai encontrar Essa ferramenta Aí Viu? Aparece o nome Lábre Bônus Pagou E milhas Pagou Então é assim Que vai aparecer Para você Dentro da Conta da Smiles Então é assim Que você recebe Quando você faz A transação De milhas Entre Pagou E a Smiles Na sua conta Cai perfeitamente Os membros Black Card Luxo Mandaram para mim Também Todas as transações Que eles fizeram Perfeitamente Você vê esse extrato Aí Dos membros Também do canal Super legal Show de bola Está funcionando Perfeitamente E o bom Que você pode Comprar em 10 vezes Sem juros Se a Smiles Fizer uma promoção Com bônus Para você comprar Com 75% de desconto Com 80% de desconto Atrapalha eu Comprar no aplicativo Do Pagou Não O que a Smiles Fizer lá Uma promoção O que a Pagou Fizer outra promoção Você pode participar De todas Está certo? Show de bola Maravilha Toque, toque, toque Então pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Diego Oficial Um grande abraço Juliana Araújo Um grande abraço Yudo Pablo Um grande abraço Maria de Fátima Lopes Um grande abraço E Heira Show Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Um grande abraço Um grande abraço Tchau, tchau.